O que ele vai aprontar isso? Demorou, hein? Ai, desculpa, Ivo. E aí, Ivo? Então... Vamos ficar por aqui? Estou limpando o bueiro, está cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. É, o pessoal estava comentando ali, sim, mas a gente vai... Ah, então vamos subir aqui, Marcelo. O Ivo Holanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto, vai dar um susto de quem está lendo, é isso? Você assustou? Ai, ai, ai. Ele... É uma ratazana, né? Ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, olha só, ele gosta de apanhar. Não, não, não. Choro de rato aqui. Rato de sério? Norm. Nossa. Vamos lá, pode ver. Tem o que a gente fala. Tá lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui, nossa, muito legal. Ah, o Ivo Holanda está com a Adelita, né? Ah, o Ivo Holanda está com a Adelita, né? Ah, o Ivo Holanda está com a Adelita. Ah, o Ivo Holanda está com a Adelita. Tá assustada? Tá louco, mano? Doando aí com a Amina desse jeito? Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela está tão distraída. Ela está tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Ah, o Ivo Holanda está com a Adelita. Não, mano. Você é louco. Você assustou? É lógico que eu assustei. Pô, mais um ratinho de nada. Não, não, não. Ih, cara. Ih, cara. Vou estragar a brigadeira dele. Vou estragar. Espera, ó, para, para, ó, para aí, para, espera, é uma brincadeira, é uma brincadeira, ó, pão do céu, ó, tá, ó, quer ir para o rato, cadê o rato? Ih, acabaram no rato, acabaram com o rato dele. Olha, ali tem uma câmera ali, ó, peraí, deixa eu explicar, peraí, ali tem uma câmera ali, olha lá, dá uma olhada, ali, ó, uma câmera do SBT. Ai, ai, depois desse susto, o que que ia saber de câmera? Olha, o rato, onde está o rato? O rato subiu. Eu achei essa merda desse rato que subiu.